Nós temos a honra de receber hoje ele, que é o cirurgião plásticos das estrelas do Cerrado Goiano e abriu, gente, um tempinho na sua agenda, com muito carinho, para responder as nossas perguntas aqui no programa em foco. Está conosco ele, doutor Urias Carrillo. Tudo bem, doutor Urias? Quer dizer, tudo ótimo. Estava com saudade, viu? Estava com muita saudade. É um prazer participar do seu programa novamente. Um programa tão rico, com tantas informações importantes, desse público maravilhoso. E eu agradeço o convite mais uma vez. Obrigado. Nós que agradecemos o senhor, que tem sido orgulho para todos nós, né? Se destacado aí no país todo. Bom, nós separamos um tema que é muito pedido aqui no programa em foco, que é sobre lipoalásia. E para quem não conhece o doutor Urias Carrillo, ele é referência no centro-oeste desse assunto. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. A gente recebeu algumas perguntas. E uma delas é se a lipoalásia, ela realmente retira gordura, né? Algumas pessoas têm medo. Falam, não, a lipoalásia não tira gordura completamente. A tradicional é que consegue realmente tirar a gordura. Enfim, tira ou não tira, doutor? Queima essa gordura, elimina ela? Quer dizer, a lipoalásia é uma técnica consagrada nos Estados Unidos e na Europa, já há muitos anos. Ela retira totalmente a gordura, de uma forma menos agressiva, menos dolorosa, com menos roxo, de uma recuperação sempre mais rápida em comparação com a lipo convencional. É uma técnica segura, uma técnica que permite, além disso, Késia, uma coisa fantástica, que é retração de pele. Então, aquelas pacientes que tinham, não podiam dar tchau, que tinham aquela papadinha, ou que tinham uma barriguinha, elas já podem fazer com uma retração de pele importante. Então, é extremamente eficaz, é muito segura a técnica. Inclusive, me contaram que ela ajuda até na celulite também, né? É verdade, muito bem lembrado. A celulite tem a ver com a gordura superficial. Portanto, até em convencional não se pode utilizar, porque ela causa irregularidades na pele. E a lipoalase consegue derreter de forma homogênea. Com isso, eu consigo tratar a celulite. Obviamente que a celulite é um problema ligado ao hormônio feminino. E, portanto, a pessoa continua tendo celulite, mas bem menos com essa técnica de lipoalase. E cada vez menos também se ela conseguir nos ajudar a ter uma dieta equilibrada e uma boa hidratação. Bom, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da diferença de recuperação, né? A mulherada hoje vive uma vida muito atarefada, multifacetada, muita coisa ao mesmo tempo. E ela quer praticidade. E eu percebo que a lipoalase chegou para ajudar mesmo essas mulheres, né? Como é que funciona a recuperação em comparação à tradicional? Bom, tendo em vista que é uma técnica minimamente invasiva, com uma cânula flexível, ou seja, impossível ter perfuração, uma técnica que existe um derretimento da gordura, com cauterização dos vasos, a recuperação é bem mais rápida em comparação com a lipo convencional. Então, o paciente consegue voltar a trabalhar bem precocemente, consegue ter atividades físicas bem mais rápido do que a lipo convencional. E segurança, doutor? A questão da segurança também pesa muito nessa hora. Qual que é a diferença da segurança? Porque me falaram, inclusive, que a lipoalase é mais segura ainda, né? É, levando em consideração que é uma cânula flexível, de um milímetro, olha só que interessante. A menor cânula de lipo convencional tem 3 milímetros, quer dizer. Então, a lipoalase é bem mais fina, bem menos agressiva, e ela derrete a célula de gordura. E outra informação importante é que ela causa um dano na célula de gordura, e o paciente mesmo, 3 meses depois da minha cirurgia, ela continua perdendo gordura. Olha que interessante. Maravilha, gente, esse negócio é de Deus, hein? E já vai perdendo. Bom, a pessoa que gosta de fazer aquela lipoescultura, vamos explicar para quem está em casa o que é uma lipoescultura, pode ser utilizada através da lipoalaser também? Isso é uma dúvida muito comum. Obrigado por você ter perguntado isso. Porque no consultório todo, sempre os pacientes perguntam, mas doutor, você vai derreter a gordura? Eu queria injetar gordura no meu bumbum, queria ficar com o bumbum empinadinho. Como é que eu faço? Eu uso uma técnica mista. Eu primeiro coleto essa gordura, centrifugo, preparo essa gordura, injeto no bumbum, no plano médio, nem superficial, nem profundo, para dar um volume no bumbum, e depois eu venho com o laser, trabalhando o resto do corpo do paciente, promovendo uma retração de pele e também de uma forma homogênea, né, Késio? Porque, não sei se você já percebeu, em alguns lugares, nos clubes, nas praias, tem barrigas que são irregulares. É porque a cânula convencional, ela causa ondulações, e a lipoalase não, ela derrete de forma homogênea. Portanto, eu considero um resultado mais interessante para os pacientes. Aonde pode ser feita a lipoalase? No corpo, né? As pessoas às vezes pensam assim, não, é só na barriga, né? É só nas pernas. Pode ser feito na papada, por exemplo? Pode utilizar na papada também? Sim, com certeza. Agora, nessa época de eleição, eu fiz algumas intervenções em políticos que estavam em campanha, justamente porque... Que muda a aparência, né? Não muda, eles querem diminuir aquela gordura embaixo do queixo. A lipoalase teve várias vantagens nesse sentido, porque antigamente não se fazia lipo nos braços, a pessoa não podia nem dar tchau, né? É verdade, estava lá assim, né? Por causa daquela gordura na parte posterior, na face interna da coxa, no pubis, né, na região do pubis. Hoje eu consigo fazer em todas essas regiões sem nenhum problema. Inclusive, gente, entre as coxas, né? As mulheres reclamam muito sobre isso, né? Esse é um problema nosso. Pode ser feito também? Ah, elas reclamam muito mesmo. Elas falam que quando andam, começa a pegar, né? Aquela parte interna, eu consigo derreter essa gordura. E como eu vou esquentar a pele, a minha assistente no centro cirúrgico dispara um termômetro infravermelho e mede a temperatura superficial da pele. E aí, quando chega mais ou menos a 40, 42 graus, eu percebo que existe uma retração dessa pele. Porque antigamente você tinha medo de fazer lipo naquela região, porque muito provavelmente a pele ia desabar, ia ficar uma pele flácida. E com a advento da lipoalase, eu consigo promover um crescimento de colágeno a ponta dessa pele encolher. Então, pode fazer tranquilamente. E no joelho também. Antigamente você evitava fazer o joelhinho, que é mais gordinho. Hoje eu consigo derreter com a lipoalase, com muito menos chance de ter essas complicações, trombose, essas coisas. É bem menor a incidência desses probleminhas. Doutor, a produção está me informando aqui que alguns apresentadores fizeram a lipoalase, estão bem felizes da vida aí. Eu só não vou citar o nome, viu? O povo vai ficar tranquilos aí. Homem, pode fazer também, doutor? É verdade, Kézia. A procura pela parte dos homens aumentou bastante. Simplesmente porque muitos, não só apresentadores, modelos, pessoas ligadas, figuras públicas ligadas à imagem, ou mesmo pessoas comuns, como eu e qualquer outro, às vezes tem atividade física e não consegue perder aquela gordurinha. Sabe aquela gordurinha? Aquela barriguinha do chope, aquele pneuzinho. E os homens começavam a ficar muito frustrados e tinham medo de fazer lipoaspiração, né? Pela técnica convencional. E com a advento da lipoalase, que é uma lipo muito menos traumática, de recuperação muito mais rápida, aumentou muito a demanda para esse tipo de cirurgia. E os pacientes retornam à vida normal, à vida profissional, com poucos dias. E atividade física em duas semanas. Então, a demanda aumentou bastante. Eu acho que está super certo, né? É verdade, vamos, né? Bom, a última pergunta que eu sei que o tempo já está acabando, porém, eu não posso deixar de fazer. Me perguntaram o seguinte, se a lipoalase, ela tem a tendência da gordurinha voltar. A convencional não voltaria, e que a lipoalase, essa gordurinha poderia voltar. É verdade? Bom, a lipoalase destrói de forma irreversível todas as células de gordura tratadas. Isso é um mito. O mesmo mito que a lipoalase não tira toda a gordura, também não existe. A lipoalase destrói de forma irreversível toda aquela gordura tratada, e eu posso tirar até 7% do peso corpóreo, assim como na lipo convencional. E a eficácia, eu considero superior à lipo convencional, porque ela ataca a célula de gordura, derrete, e as que não derretem de imediato, elas continuam morrendo ao longo de 3 meses. E como cauteriza os pequenos vasos, tem muito menos roxo, muito menos dor. Então, nesse aspecto, eu considero ainda superior do que a lipoalase. Nossa, doutor, obrigado pela sua participação no nosso programa. É uma honra te ter aqui. O senhor que é ícone nesse assunto, e a gente fica super, super feliz que Goiás tem sido referência para o Brasil inteiro de lipoalase. Mas eu quero te convidar para um próximo bate-papo. Vamos abrir um horário nessa agenda de novo, pode ser? Não, para mim, eu sou seu convidado. Fico muito feliz de estar presente aqui. Quero agradecer a tua produção pelo convite. E dizer que é sempre um orgulho poder ser entrevistada com uma pessoa tão renomada, tão querida, tão linda quanto você quer. Obrigada, doutor. A gente vai para um pequeno intervalo. Já, já tem muito mais. E é claro, você não perde por esperar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.